Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sasquatch, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo review no meu canal. Bom, posteriormente ao unboxing das figuras do Godzilla, eu trago pra vocês hoje o primeiro review, começando aqui pela Mothra. Primeiramente, deixa eu só dar uma geral aqui na figura. Eu fiz um stand aqui pro review bem improvisado, peguei uma camiseta minha do Godzilla, coloquei as caixas ali. Mas enfim, como vocês estão observando, a Mothra, na verdade a figura inteira, ela vem dividida em três partes, né? Porque ela vem com um stand, aqui uma base. Então primeiro é a base com um casulo meio aqui aberto. Também tem o stand aqui pra suportar a Mothra, pra sustentar ela, né? E a figura em si. Bom, então aqui como eu comentei, ela vem em três partes. Primeiro é a base, deixa eu dar uma focada aqui pra vocês verem os detalhes. É muito bem feito, viu? Também tem aqui o standzinho, pra você deixar ela. Então é só você encaixar. Deixa eu só alinhar melhor aqui. Opa, tá ao contrário. Não, tava certo. Então você só encaixa. E aí, em cima, você dá um jeito de encaixar a Mothra. Não vou fazer isso com uma mão, porque vai dar merda. Mas é mais ou menos assim. Ela só vem aqui em cima mesmo. Mas vamos falar agora um pouco da figura em si. Bom pessoal, como vocês já conseguiram observar, é uma figura muito pequena. Deixa eu ver se eu consigo focar bem nos detalhes dela. Embora ela seja pequena, ela é muito bem pintada, o corpo dela. E muito bem esculpido também. Olha só que bacana. Aqui as patas de trás são articuladas. Ela tem articulação pra frente e pra trás. E essas patas da frente também são articuladas. Você consegue colocá-las aqui pra trás. Até aqui que vai mais ou menos. E também bem pra frente. Dá pra simular aquela parte lá do filme. Que ela vai pra cima do Ghidorah. Também tem no trailer. E aí o Rodan impede ela. Em relação às asas. Elas também são muito bem esculpidas. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas ela tem uma textura. E é claro, a pintura é excelente. Deixa eu dar uma focada aqui melhor. A pintura dela é excelente. Não tem nem palavras, cara. Essa pintura alaranjada, amarelada aqui. Embora no filme ela também fica com uma cor azulada, se eu não me engano. Todas as empresas, incluindo Bandai, Monster Arts e até a Jax Pacific. Resolveu fazer com essa cor. Mas ficou bem bonito. Mas como nem tudo são flores, eu acho que ela tem um defeito. Essa articulação aqui das asas superiores, aqui da parte de cima. Elas são muito frágeis, cara. Você manuseia a figura com medo dela quebrar. Você fica o tempo todo com medo de quebrar as asas. Inclusive o meu, não sei se a câmera vai pegar. Mas já veio aqui com uma rachadurazinha. Já veio assim da loja. Não fui eu. Então assim, eu estou com muito medo dessa figura quebrar posteriormente. Esse é um dos defeitos que eu achei assim dessa motra. Mas foi o único também. E pelo menos a minha figura é assim. Eu já vi alguns reviews gringos que ela veio perfeita. Só a minha mesmo, que essa articulação aqui veio meio mole. Ela não consegue sustentar as asas assim pra cima sozinha. Essa do lado esquerdo da figura fica. Mas essa aqui não. Mas enfim, é o único defeito da figura. Se vocês querem ter uma noção de tamanho, pra quem comprou o Godzilla. Esse é mais ou menos o tamanho que ela fica perto dele. Pra mim tá bem fiel o tamanho do filme. E quem tem o Godzilla de 2014, mais ou menos o mesmo tamanho. Em relação às articulações das asas. Ela tem esse movimento de pra cima e pra baixo. Nas asas superiores. E também nas asas inferiores aqui. Mas como eu disse, ó. Essa asa aqui ela não para. Ela tende a cair. Essa outra aqui já consegue ficar. Mas a de baixo não. Então vamos pôr a motra aqui no stand dela. Pra finalizar o review. Vou comentar um pouquinho sobre a caixa dela. Uma caixa bem bonita. Tô gostando muito desse estilo que a NECA tá fazendo as caixas. Então aqui tá o logo do filme Godzilla King of the Monsters. Mothra. Aqui tem o símbolo de 65 anos de Godzilla. Mais coisa sobre a empresa mesmo. Distribuição e etc. E aqui a caixa ela é aquele modelo de anelo, né. Que você abre e tem a figura aqui. E uma imagem promocional. Bom pessoal, então esse foi o review da motra da NECA. Godzilla King of the Monsters. Espero que vocês tenham gostado, tá. Essa figura aqui no Brasil eu tô vendo por 230, 240 reais. Minha opinião, não vale nem fudendo. Tá. Tenta importar. Se você importar ela sozinha mesmo com frete. Não vai sair nem 200 reais. Então importem. Vale a pena pra caralho, cara. Eu gostei da figura pra caralho mesmo. Tá. Eu vou estar fazendo aí o review do Godzilla. Mais pra frente pra vocês. Só que eu já adianto que eu gostei mais da motra. Vamos ver aí como que vai estar o Roldan quando eu comprar ele. Mas então foi isso. Por favor, dê um like aí no vídeo. Compartilhe pros seus amigos verem aí também. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. E é isso aí. Um grande abraço. Obrigado pela sua atenção. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho